Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Kang morrendo de frio aqui. Exatamente, meus amigos! Mesmo com o Alanius se transformando no Liu Kang aí com as suas habilidades de T-Sung, cara, ele não consegue. Mesmo com o fogo no corpo, tá fazendo frio pra caramba, tá foda. E é isso aí, minha gente, vocês pediram tanto e estamos trazendo aqui neste vídeo de hoje, né, Alanius? A evolução dos designs do Liu Kang ao longo da franquia Mortal Kombat, cara, sim! Vamos falar de todos os designs dele aqui, desde o Mortal Kombat 1 até agora no Mortal Kombat 11. É bem interessante, vai ficar bem legal, eu espero que vocês curtam. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ative aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, aproveita que você está aí tentando pegar fogo pra poder ficar mais quentinho e já comece falando aí do nosso querido Luizinho lá no Mortal Kombat 1. Bom, a gente vai falar sobre o design do personagem, né? Então o design de personagem não necessariamente tem a ver só com a aparência, mas a gente vai focar mais na aparência. Alguns outros pontos relevantes a gente vai acrescentando, se for necessário. Então assim, a gente dividiu-se da seguinte forma, era 2D, era 3D e era moderna. Aí a era moderna inclui Mortal Kombat 9, 10 e 11. A era 3D acaba ali no Mortal Kombat Armageddon, beleza? Então vamos lá, o Luizinho Kang, comentando o primeiro design dele ali, na era 2D, é o Liu Kang ali do Mortal Kombat 1. Então nessa época, é interessante a gente entender que os filmes de ação, o Grande Dragão Branco, os filmes do Bruce Lee e tal, eram filmes que estavam em alta e aí era comum você ter características desses personagens aparecendo em jogos, né? E o Liu Kang, ele é um personagem que, se você olhar pra ele, você já identifica o grande astro do cinema, que é o Bruce Lee. E com base nisso, né cara, como o Alan já bem explicou aí, que o pessoal se inspirava muito, a gente tem um design de Liu Kang aqui no Mortal Kombat 1 bem simplificado, porque era a primeira versão do jogo ainda, né? Então não tinha aquele público gigantesco e fãs de Mortal Kombat que tem como hoje em dia. Então, cara, a gente pode ver ali o Liu Kang com uma calça comprida, preta, com aquele sapatinho branco dele. E aquele estilo, cara, que lembrava muito do Bruce Lee mesmo, né Alan? Essa posição de luta dele ali, meio que aquele estilo dragão. Olha aí, né? Que o Liu Kang se transforma num dragão, olha que coisa maravilhosa. Então, assim, ele não tinha faixinha na cabeça característica ainda e tal. E ele tem aqueles golpes característicos que vem com ele até hoje na franquia, que é a bola de fogo, né? Nessa primeira versão era apenas a bola de fogo frontal, se eu não me engano, não tinha aí embaixo ainda. E a voadorinha. Na verdade, ele começa com esses dois golpes básicos e era suficiente pra ele já ser apelão pra caramba na época. Então, assim, o que que trazem desse personagem, né? Nessa época, o primeiro Mortal Kombat, ele foi criado com a história de um torneio Shaolin. Então, não tinha invasão de reinos ainda, não tinha nada muito voltado pra essa questão no primeiro Mortal Kombat. O Liu Kang é esse guerreirinho padrão ali e tal, que ele tá num design extremamente simples. Porém, é um design muito bom desse personagem, muito marcante, mesmo na simplicidade. Exatamente, cara. Daí, Alan, a gente parte para o Mortal Kombat 2, onde houveram algumas pequenas alterações no Liu Kang. Na verdade, não foram pequenas, não, porque mudou um pouquinho o estilo dele ali mesmo. Até a pose de luta eles modificaram um pouco, né, cara? A gente vê uma mudança muito grande na posição de luta e foi adicionado cores, né? Então, ele deixou de ser um cara de calça preta e sapatinho branco. E aí, agora, ele tem a faixa vermelha, a calça vermelha. Ele tem dois braceletes ali também, né, dando uma agressividade maior pro personagem. Sim, exatamente. E nessa versão, eles adicionaram aí também a famosa bicicletinha do peru, como diz o Max Viana, né? Que ele antigamente não tinha e também as bolas de fogo aérea e as no chão também, né? Que ele se agacha e manda as bolinhas de fogo. É muito interessante também e foi uma evolução bacana, assim, cara, pro Liu Kang e pros demais personagens também, já que o Mortal Kombat fez bastante sucesso, o primeiro jogo. E daí, a gente parte para o nosso querido Mortal Kombat 3, que é um jogo que eu joguei pra caramba. Eu acho que de todos os Mortal Kombat, cara, tirando o 11, que agora eu tô num nível que eu já joguei pra caralho ele, o 3 foi um dos que eu mais joguei na minha vida, assim, também, sabe? No Mortal Kombat 3, né, Alan, a gente não teve mudanças significativas com relação às vestimentas do Liu Kang ali, entendeu? Ele continua com aquela calça com as mesmas cores, sapatinho ali, pretinho, com a meia branca, faixinha na cabeça, porém, ele tá com a face de mais velho, né, cara? Parece que ele chupou limão, porque ele tá com a cara meio, assim, esquisita ali na tela de seleção de personagens, né? É, e um ponto interessante é que aqui ele tá com o cabelão comprido. O primeiro Liu Kang de cabelo comprido, porque até então era um Liu Kang de cabelinho meio em pé ali e tal, um cabelinho curtinho, nesse ele tá com o cabelo comprido, topetinho penteado ali por cima da faixa, né? Então você vê que foi acrescentado ali também um pouco de vaidade ao Liu Kang, não era só a questão efetiva, né? A faixa na testa pra não escorrer suor, não é nada disso. Agora, a faixa é um adereço. Exatamente. E nesse Mortal Kombat 3, ele teve pela primeira vez aí na franquia a adição dos combos, né? Que no Mortal Kombat 1 e no 2 não tinha. Aí no 3 eles trouxeram os combos aí e foi bem interessante, porque eles adicionaram alguns golpes bem característicos pro Liu Kang também em combos ali. Isso foi bem legal também. E os golpes especiais que a gente tá acostumado, eles tão todos de volta e acho que não teve nenhuma adição, no caso dessa versão. Mas é interessante acrescentar que a postura dele de luta mudou de forma considerável do Mortal Kombat 2 pro Mortal Kombat 3. E aí, com essa postura, ele demonstra um certo nível de habilidade maior, sabe? É uma postura que tem um pouco mais de naturalidade, mostra um pouco mais essa característica de arte marcial oriental ali e tal, um negócio mais Bruce Lee, vamos falar assim, né? Exatamente, cara. Eu gostei pra caramba desse design dele, assim. Ele mais velho, entendeu? Passando, assim, mais experiência pra nós. Daí a gente parte para o Mortal Kombat 4, Alanius, que esse sim teve algumas pequenas mudanças aí que nós e muita gente estranhamos na época porque eles colocaram camisa no Liu Kang. Como assim, cara? O Liu Kang começou a sentir frio, entendeu? Tipo, foi ficando mais velho, começou a ficar mais sensível às mudanças climáticas. Ele falou, ah, vou botar uma blusa dessa vez aqui, entendeu? Nesse primeiro Mortal Kombat, agora a gente já começa a entrar na era 3D, o Liu Kang, ele vem com algumas coisas características que apareceram no Mortal Kombat 3. Ele vem com a faixa e o cabelo comprido. Só que o penteado é diferente, ele tá com o cabelinho repartido no meio. A calça, praticamente a mesma. E essa camiseta, que eu não entendi o porquê que colocaram camiseta no Liu Kang. Faz sentido nenhum, vai ver. A Kitana deu uma chamada nele lá, ó. Você pode parar de ficar usando camisa agora que a gente tá no relacionamento aqui, entendeu? Ó, você pode parar de ficar sem camisa, na verdade. Aí ele falou, não, não, pode deixar a Kitana. Nesse Mortal Kombat 4 é onde ele recusa ir pra Edenia ao lado dela pra ficar como campeão do Reino da Terra, né? É, e eu tô achando que foi por causa disso que ele recusou, cara. Falar, ah, eu não vou acertar esse negócio. Não, essa mulher fica falando pra poder usar camisa, eu não gosto. Entendeu? Então eu vou recusar, não vou ficar aqui na Terra mesmo. Daí a gente vê lá no Deadly Alliance sem camisa de novo, tá vendo? E aproveitar que nós estamos entrando aí, né, Alanis, nessa outra era aí, cara. Foi uma mudança drástica do Mortal Kombat 4 para os próximos Mortal Kombat que vamos citar, porque é uma dobradinha de três aqui. Que é o Deadly Alliance, o Deception e o Armageddon, porque o Liu Kang aparece aí nessas três versões basicamente da mesma forma, né, Alanis? No Deadly Alliance ele morre, então a gente não tem um design propriamente dito pro Liu Kang, a não ser o que a gente vê na cutscene. Que não é algo muito diferente do que a gente viu lá no Mortal Kombat 3. Depois disso, a gente entra no design conhecido do Liu Kang zumbi, que por sinal, cara, eu achei muito estranho. Não, cara, eu também achei estranho demais. A gente vai olhar esse design mais de perto, assim. Ficou até bacana num ponto de, tipo, a gente vê um Liu Kang dark, sombrio, entendeu? Porque, de acordo com a própria história ali, quando ele é trazido de volta num momento de desespero pelo Raiden e tudo mais, ele traz o corpo do Liu Kang de volta, mas não a alma dele. Então ele fica querendo dar um jeito em todo mundo que tá ali, entendeu? Passar o rodo em geral, vamos dizer assim, né? Pra não dizer algo mais forte que pro YouTube não reclamar. Na cena do Armageddon, onde ele aparece lá na pirâmide, cara, você vê as correntes assim, ele vem tudo torto. Aquela cena é muito legal. Eu gosto muito de como ele aparece. Mas a questão do design do Liu Kang zumbi, na época eu lembro que muita gente gostou ali. E olha que coisa, né? O design como é importante. Você bateu o olho no adereço e você conseguiu ir atrás de alguma coisa da história do cara sem ler nada, né? Você bate o olho e fala, nossa... Você pensa, o que aconteceu com ele? Esse não é o Liu Kang do lado da luz que a gente conhece, entendeu? Passando agora da era 3D pra era moderna, meu querido Alanis. No lançamento do nosso delicioso Mortal Kombat 9, entendeu? Que foi aí o reboot da série pra gente, inclusive do design de muitos personagens aí também. Inclusive o Liu Kang, ele teve algumas mudanças significativas no design do Mortal Kombat 9. Que eles trouxeram o personagem de volta ali, ao seu auge. Só que a gente tem ali, por exemplo, ao invés daquela calça preta com detalhe vermelho que a gente tá acostumado a ver, a gente tem a famosa calça preta, mas ele tá com um cinturão ali, com um medalhão. A gente tem os braceletes dele também, a gente tem o sapatinho característico, a sapatilha de luta dele. Também foi adicionada na canela dele ali algumas amarrações ali, poder dar um plus a mais no design dele. Ele tem um saiotezinho ali em uma das pernas também. Então assim, ficou bem legal. Só que o rosto do Liu Kang, né Alanis? Ficou meio esquisito nesse jogo, cara. Nesse jogo ele deixa de ser parecido com o Bruce Lee e começa a ficar parecido com o Jack Chan. É, é verdade. Esse foi o rosto mais estranho que eu vi que deram pro Liu Kang. Eu vou falar pra você que o Liu Kang zumbi, ele é mais familiar pra mim ao Liu Kang do que esse do 9. Sem sombra de dúvida, cara. É muito bom mesmo. As partes do braço ali acrescentam a personalidade ali, trazendo mais a questão do que a gente espera de um herói treinado em um templo Shaolin, alguma coisa assim e tal. E outra coisa também é a pose de luta, né cara? Que agora ele tá com os dedinhos ali, representando mais a pose do estilo de luta de dragão mesmo que o Liu Kang tem. Remete novamente ao nosso querido Bruce Lee. Do Mortal Kombat 9 pra frente, nessa era moderna, você começa a ver que ele continua usando golpes realmente diretos e isso daí tem a ver com a origem, né, de design dele, que é o Bruce Lee, que fundou o Jit Kondor, né? Me perdoem se a pronúncia estiver errada. Então o objetivo é ele acertar antes do cara, coisa que ele faz muito no Mortal 11, diga-se de passagem. Nossa senhora, é. A gente vai chegar lá, relaxa. E partindo aqui para o Mortal Kombat 10, Alanios. Olha só que a gente tem um design bem modificado aqui agora do nosso querido Liu Kang, porque a gente sabe muito bem que ele chegou a falecer aí no Mortal Kombat 9, então ele tem um design padrão bem diferente do que a gente tá acostumado no X, entendeu? Porque ele tá espectro ali. A gente vê uns detalhes de armadura no personagem ali. Ele não tá mais sem camisa, ele tá com um aspecto mais dark. Ali na cintura mesmo ali, ele tem uma placa de metal ali protegendo as áreas íntimas também. Ele tem a famosa calça preta, a sapatilhazinha, as amarrações na perna e o cabelinho ali também com as faixas, mas ele tá com um aspecto bem mais dark, né? Os olhos vermelhos também, a pele negra. O design padrão dele, no Mortal Kombat 10, eu acho que deixou de lado um pouco a característica ocidental. E eu falo isso porque se você colocar uma cota de malha embaixo dessa camisetinha dele aqui e duas espadas na costa, ele vai ficar igualzinho o Geralt. Isso aí o Alanio já tá falando da versão humana dele, sem ser espectro. Exatamente. Então foi um design padrão da versão humana. A versão espectro dele tá bem dark, mas ela também tá cheia de armadura ali. Exatamente, cara. E a gente, por fim, chega aí no Mortal Kombat 11, né, Alanio? Que a gente teve um outro design pro Liu Kang, bem diferente aí também, entendeu? A gente tem o famoso design do espectro, que a gente tá acostumado, mas a gente tem no modo história um outro Liu Kang. Já tem um design aí do guerreiro da luz, né, antes de ser morto e tudo mais. E a gente vê ele com uma jaquetinha de couro, uma blusinha branca, aqueles braceletes e tal, a faixinha vermelha característica tá na cabeça também. E esse design padrão dele, que eles colocaram no Mortal Kombat 11 aí, eu gostei bastante. O cinturãozinho vermelho, a calça característica dele também tá de volta e tal. O Nunchaku também, que eles adicionaram no personagem aí, ficou bem massa, cara. Esse Liu Kang, ele ficou meio que pop, mas ele não deixou de ter essas características do Extremo Oriente, né? O gosto dele tá impressionante. É um Liu Kang um pouco mais moderno. No entanto, é interessante o quanto esse design deixa o personagem mais robusto. E ele entrega o Liu Kang como o herói da história. Mais ainda, quando eles apresentam o design dele de Deus, né, mano? Que é bem foda. Você tem o ápice da evolução do personagem nesse ponto. Você tem toda a noção do quanto o cara é poderoso, só de olhar, né? As tatuagens brilhantes, os olhos ali brilhantes também. Tá com a faixinha ali também na cabeça, diferente e tal. Então ficou bem legal esse design dele de Deus, entendeu? Ficou muito foda mesmo. Bem isso aí mesmo que o Alan explicou, cara. Mostra o quanto o cara tá poderoso agora. E só nos resta esperar mesmo pra poder ver o que a Netherrealm vai fazer com o design dele agora que ele é Deus. Mas então é isso, meus amigos. Esses foram todos os detalhes que a gente ia poder trazer aqui pra vocês sobre o design do Liu Kang. Espero que vocês tenham gostado deste formato de vídeo aí que vocês pediram muito pra gente poder fazer também, entendeu? Foi bem divertido, bem legal. É bem nostálgico fazer esse tipo de coisa, entendeu? Se vocês curtirem, cara, coloca aí nos comentários porque a gente vai trazer um vídeo também pra cada um desses personagens porque vale muito a pena. E tem alguns outros aqui que a gente vai trazer que são bem diferentes, né? Mudam bastante se comparado com o Liu Kang. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou a ser dois molhados na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Fumos! Gostou a ser dois molhados na popinha esquerda e direita de cada um dos próximos vídeos. Gostou a ser dois molhados na popinha esquerda e direita de cada um dos próximos vídeos.